Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado presta atenção nessa super dica, principalmente você que trabalha no Detran. Você sabia que você que é servidor do Detran pode solicitar hoje mesmo o seu Avancar? Avancar é um cartão de adiantamento salarial criado para lhe dar liberdade, segurança e conforto na hora de comprar e quando você precisar. Parcelamos sem juros, sem fatura, com débito em folha e o limite é renovado mensalmente, são 20%. Mais de 700 estabelecimentos já aceitam o Avancar. Não perca essa oportunidade, solicite hoje mesmo com as nossas promotoras de vendas que estão disponíveis para atender você no Detran, que fica lá na Avenida Maripiranga, número 1800. Ou ligue na nossa central, 0800 046 4620 ou 3090 4800. Avancar, com ele você só tem a ganhar. São 11 horas e 36 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar. 3307 3951, 3307 3952. Nosso WhatsApp também está esperando pela sua ligação. 99153 7959. É nesse número que você manda a sua foto, faz a sua reclamação, faz a sua denúncia, porque a gente também está aqui recebendo e abrindo toda uma gama de possibilidades para você fazer suas denúncias. Ninguém aqui é limitado para denunciar, não. 11h37, solta essa sirene, Ricardinho. Ricardinho já. Gesine, por isso que ele desligou a sirene. Solta a sirene, Gesine. Agora. Olha só, gente. Um homem foi preso por tentativa de homicídio e por agressão à mulher. Violência doméstica. O caso foi em Umaitá, interior do estado, e quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno. Bruno Fonseca, é contigo. Agora o assunto, Márcia, é a agressão. Agressão contra a mulher e a criança. Esse homem que a gente está mostrando agora, pedi para a edição colocar a foto dele aí. Ele se chama Alexandro Araújo Martins, de 32 anos. Ele tentou matar uma criança de 3 anos de idade e agrediu a mulher dele. Isso aconteceu tudo, sabe aonde, Márcia? Lá em Umaitá, interior do estado do Amazonas. Ele, segundo a polícia, há muito tempo já vinha agredindo a esposa dele por fatos irrelevantes. E logo em seguida, a esposa dele informou à polícia que ele vinha agredindo a criança desde ontem. Desde o começo do dia, ele enforcou e mordeu a barriga da criança, Márcia. A polícia recebeu essa denúncia e conseguiu localizar Alexandro. Ele tem 32 anos, como a gente disse aí, e ele foi indiciado pela Lei Marinha da Penha e por tentativa de homicídio. Ele não se sabe aí, a polícia não informou se ele é o pai da criança ou ele é o padrasto, mas eu acho que pai, de verdade, não faz isso, né, Márcia? O caso foi registrado na delegacia lá de Umaitá e esse rapaz aí, esse homem, que não tem coração, com certeza, está atrás das grátis. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Nem pai, nem padrasto, nem ninguém. Nada justifica uma agressão a uma criança ou qualquer pessoa. Não existe nenhuma explicação para isso, a não ser uma cabeça doente. Uma cabeça com sérios problemas mentais e que precisa mesmo ser retirada da nossa sociedade. Precisa ser presa. Essa pessoa tinha mesmo que ser presa. E agora ele está atrás das grátis para ele tentar refletir um pouco nas condições de vida que ele leva. Porque eu vou falar uma coisa para você. Ninguém tem que bater em ninguém. Agora, tentar agredir uma criança não tem nível de covardia maior do que esse. Não tem. Não tem número de escala de covardia maior do que essa, não. Então, a gente traz aí uma pessoa completamente doente, uma pessoa nojenta, que tentou, que enforcou uma criança de 3 anos, não matou a criança, mas chegou a esganar a criança e mordeu a barriga dela. O que é isso? Onde é que está a cabeça de um indivíduo como esse aí? Um indivíduo como esse aí, eu não sei não. Olha, tem que ser preso, mesmo que ficar um bom tempo na cadeia, sem falar com ninguém, sozinho, só ele e os pensamentos doentinhos dele. Porque quando um ser humano é isolado, ele enlouquece a cabeça dele, viu? Se ele não está bem consigo mesmo, ele enlouquece. Então, esse ser humano tem que ficar isolado, pensando no que ele fez para ver se ele sai de lá um pouco melhor. Porque pensa numa pessoa estragada. Esse homem é um homem estragado. Porque agredir uma criança, tentar bater uma criança de 3 anos de idade, nada explica isso. E agredir a mulher também não explica. A mulher não é dele, ele não tem nada que fazer, nada com a mulher. Não é, está infeliz com a pessoa? Não gosta mais da pessoa? Vai-se embora. Vai embora. Vai procurar outra pessoa, outra mulher na tua vida, outra pessoa. Agora, ficar com a mulher, tentar matar a mulher, agredir a mulher e agredir uma criança? Ah, fala sério. O que é isso? Ainda bem que a polícia lá de Humaitá não dorme no ponto. Já prendeu o caboclo. Já deve ter sido ali autorizada, deferida as medidas para mantê-lo longe da família, manter longe da mulher e manter longe da criança. Que não interessa se é filho ou se não é. Se for filho, ele é animal. Se não for, esse homem aí é mais animal ainda. Porque nenhuma criança tem culpa das escolhas de pai e mãe. E se ele não é filho dele, se a criança não é filha dele, é problema dele e da mulher. É, não mete a criança nessa história, a criança é inocente, não tem nada a ver com isso. Agora não vai um animal desse lá morder a barriga da criança, enforcar o pescoço da criança? Isso aí, não sei se a mãe dele está viva ou não está, mas merece uns tapas da mãe, assim, depois de grande mesmo. Amarra ele, deixa a mãe bater até ele pedir arrego. 11 horas e 41 minutos, 11h42 agora. Você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, estamos trazendo notícias de Humaitá. Vamos agora trazer notícias lá de Parintins. Tadeu de Souza traz as últimas ocorrentes e informações lá da ilha. Tadeu, é contigo. A manifestação foi convocada pela diretoria da Associação de Moradores do bairro Pascoal Balágio. O presidente Márcio Santana disse que a paciência dos moradores com a justiça amazonense acabou. Chegou a um limite, nós não aguentamos mais. Nós estamos convivendo com essa situação há anos, né? E agora nós estamos aqui com esse problema, que é um problema muito sério de todos nós, é um problema de todo o bairro. Já chegou a um limite. Esta invasão que está aqui neste local tem trazido grandes transtornos para as nossas famílias aqui. As famílias reivindicam o julgamento de um recurso impetrado pela família Esteves Aladio, proprietária do loteamento ocupado irregularmente, que tramita no Tribunal de Justiça do Amazonas há mais de seis meses. Márcio Santana disse que depois da invasão o bairro vive um verdadeiro inferno, com estupros, assaltos e arrombamentos. A gente sofre com roubo constante, assaltos, né? A gente não vive mais em paz. Toda noite vive estourando transformador aqui na entrada, né? Aqui o bairro, praticamente a metade do bairro agora está sem água, não temos água. Essa é a verdade, né? Nós estamos sem água. À noite nós ficamos sem luz, tá? E nós não aguentamos mais conviver com essa situação. A gente está fazendo um apelo aqui para que as autoridades venham aqui e nos dê uma resposta, porque nós queremos uma resposta agora. Há 15 dias, o bairro Pascoal Aladio não tem água, porque as ligações clandestinas queimaram a bomba d'água. A manifestação começou por volta das 17 horas e 30 minutos. Os moradores interditaram a estrada Rodoval do Novo, que dá acesso a duas comunidades e ao aeroporto Júlio Belém. Por volta das 19 horas, os tenentes Álvaro Cerdeiro e Ponte Jacaúna, da assessoria militar da prefeitura de Parintins, chegaram ao local com um convite do prefeito em exercício, vereador Maíl de São Fonseca, do PSTB, para uma reunião na sede do governo. Mas a imprensa também tem que ir. A imprensa tem que ir. Não vai negócio de gabinete fechado, não. A imprensa tem que ir mesmo. A gente não aceita gabinete fechado. A reunião terminou por volta das 22 horas. A polícia militar e técnicos da Amazonas Energia retiraram os chamados gatos, ligações clandestinas que vinham prejudicando o bairro. Nós entramos em contato com a gerente da Amazonas Energia, no município de Parintins, e solicitamos dela que, de imediato, deslocasse uma equipe para fazer o desligamento dos gatos que ali se fazem, que foram feitos pelo povo da invasão. E, com isso, também entramos em contato com o comandante da Polícia Militar, o capitão Coronel Valadares, que, de imediato, deslocou uma equipe da Polícia Militar até o local, para dar o suporte à equipe da Amazonas Energia. De momento, o diretor Nelson também já se propôs, amanhã, a equipe do SAI vai estar amanhã também, para resolver o problema da água dos moradores do bairro. Hoje pela manhã, haverá um encontro com a diretoria para definir ações de infraestrutura no bairro Pascoal Valadares. Agora, olha, estão argumentando que a bomba de água queimou por causa da quantidade de gatos, de ligações clandestinas que tinha ali nos postes. É importante dizer, antes de mais nada, que é preciso se avaliar essa ligação. Porque, se você não está fornecendo energia para todo mundo, se você não tem condições de fornecer energia para todo mundo, a pessoa vai ter que dar o jeito dela. Ninguém está aqui incentivando e nem fazendo apologia ao crime, não. De jeito nenhum, até porque ligação clandestina é crime. Está previsto lá no Código Penal como crime. Só que todo mundo tem direito a ter água e luz nas suas casas. Então, a Amazonas Energia precisa fornecer a energia. Se ela é a concessionária, se a ela que cabe fornecer energia elétrica, fazer com que a energia elétrica chegue às casas dos moradores ali de Paritins, ela precisa fazer. E aí sim, aí sim verifica quem é que está fazendo ligação ilegal. Porque até onde eu sei, só existe a ligação ilegal quando tem a energia corretamente, regularmente ligada na tua casa, tu vai lá e faz um gato. Coloca lá a ligação antes de passar pelo relógio e faz um gato. Antes disso, se a pessoa não tem o fio chegando até a sua casa, a fiação chegando até a casa e a energia elétrica chegando até a sua casa, a pessoa precisa de luz. Ninguém vive sem luz. Ninguém vive sem energia elétrica hoje, não. A gente está no século XXI. Tudo é na base da eletricidade. E ninguém vai fazer forno a lenha a essa altura do campeonato. Se alguém tem forno elétrico ou o que quer que seja, ninguém vai fazer. Vai ligar como? Vai fazer fogo como? Ali no pauzinho? Não dá. Então ninguém, hoje em dia, ninguém mais vai ficar com luz de vela? Vai arrumar uma lamparina a essa altura do campeonato? Não. É claro que não. Então é preciso que todas as pessoas que moram em Paritins tenham acesso à energia elétrica e à água. Acabou. Não tem que discutir isso. Depois é que se discute se é gato, se não é gato, se a pessoa está sendo ilegal ou se não está. Porque se você está querendo ter energia elétrica na sua casa e a concessionária que é responsável para fazer isso não está ligando a energia na tua casa, não está colocando o acesso do fio para chegar a energia até a tua casa, aí não tem o que falar. Está sem razão. E aí é claro que o pessoal vai fazer manifestação lá em Paritins. Agora a gente sai lá de Paritins e volta aqui para a capital, onde também teve manifestação desde ontem, ou melhor, eu estava vindo ali para cá para a TV ontem, de manhã cedo, ali na ponte do São Jorge, do lado direito, campo sentindo o bairro centro, sentindo o bairro aqui para a TV, tem a comunidade Arthur Bernardes, que foi uma comunidade que pegou fogo em 2012. Os moradores perderam tudo nesse incêndio e é um incêndio que já, é um local que já é beneficiado, já está com previsão de beneficiamento pelo Prozamin. Os moradores que estavam na casa e que perderam tudo no incêndio de 2012 foram realocados e estavam recebendo aluguel social até que as casas definitivas sejam fornecidas a ele, apartamentos ou o que quer que seja. Pois bem, parece que os aluguéis atrasaram e desde ontem que eles estão lá acampados, fazendo manifestação e esperando um posicionamento do poder público. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela? Solta para mim. É isso mesmo, cerca de 40 famílias voltaram aqui para a comunidade Arthur Bernardes, no bairro São Jorge. As casas dessas pessoas foram afetadas por um incêndio em 2012, mas o problema é que o auxílio família, no valor de R$ 400 que elas recebiam, está atrasado. Segundo a Suab, 137 famílias que moravam aqui já receberam novos apartamentos, mas essas pessoas que voltaram para cá estão esperando por respostas, por uma idenização. E nesse momento, a SEAD e a Unidade Gestora de Projetos, junto com a Polícia Civil, estão aqui conversando com os moradores para tentar alguma negociação. Eles dizem que o auxílio família de R$ 400 estão atrasados justamente porque prometeram para eles que no fim do mês de março eles iriam ser indenizados. Então, mais tarde, às 18h20, no jornal Em Tempo, você assiste aí o que foi definido nessa conversa. Priscila Mello para o programa agora. Obrigada, Priscila. Até a hora. A gente vê o delegado também que está lá tentando manter a ordem, acompanhando ali as atuações e a gente tem que resolver o problema dessas pessoas. Se serão indenizadas, se vão receber uma casa, um apartamento, o que quer que seja. O que interessa é que a gente está falando de pais de família com crianças e a gente está vendo que tem bebê lá, a gente já viu ali passando ali na frente e a Priscila mesmo pôde conferir isso e vai trazer na reportagem de 6h20 da noite no nosso jornal Em Tempo, são famílias, são pais de família, tem gente de todas as idades, tem criança, tem bebê, tem mãe, tem gente grávida, tem gente idosa. Não dá para ficar jogada num terreno que não tem nenhuma infraestrutura. Quem passa ali sempre pelo São Jorge, no sentido bairro centro, vê que é um terreno descampado, você está vendo nas imagens, que não tem esgoto, não tem luz, não tem nada. Não tem saneamento básico, não tem nada. Aí agora, tem gente que está com tenda literalmente acampado, morando e dormindo nessas tendas, sob essas tendas. Então, não dá para as pessoas serem tratadas desse jeito. Se existe toda uma preocupação com quem estava lá, com os venezuelanos, que estavam lá na rodoviária, que estavam na rodoviária acampados, estava todo mundo preocupado, Secretaria de Assistência Social, estava todo mundo lá, Conselho Tutelar, todo mundo lá para tentar trazer dignidade para aquelas pessoas, essas aqui é que merecem mesmo, são brasileiras, são amazonenses, são gente da nossa terra, que está aqui todo mundo pedindo socorro, pedindo ajuda. Cadê a Secretaria de Assistência Social? Cadê os órgãos públicos para poder resolver e dar uma resposta para essas pessoas? Elas estão sem casa. Estavam pagando aluguel das casas delas com o aluguel social fornecido pela Prefeitura. Então, é imprecedível que vá o órgão público lá, não só a polícia, que a gente está vendo a polícia, está vendo o tenente, não sei o quê, tem que ir alguém, tem que ir assistente social, tem que ir representante da Secretaria de Assistência Social, tem que ir o Conselho Tutelar para poder explicar a necessidade urgente que essas pessoas têm de serem colocadas em um teto e não sob uma lona. Elas precisam ser colocadas sob um teto, um teto e não sob uma lona, como elas estão nesse momento. Então, é um problema que não é de hoje. No ano passado, se eu não me engano, eu cheguei uma hora atrasada aqui na TV e até comentei com o Ivan, comentei com toda a equipe, que eles fecharam a ponte completamente ali de São Jorge. Ontem, eles não fecharam a ponte, eles fecharam parcialmente, já tinha carro da polícia ali para até evitar que as pessoas fossem prejudicadas, porque é claro que o direito do outro acaba quando começa o do vizinho, então eles têm o direito à manifestação? Tem. Mas não podem atrapalhar a vida de quem está indo lá para o caminho, seguindo o seu rumo, né? Eles têm o direito deles e todo mundo tem seu direito também de chegar à escola, de levar o filho para a escola, de sair para ir trabalhar, de ir para o médico, de ir para a consulta. Quem estava passando mal de ser atendido no pronto-socorro e não podia interromper ali a rua, porque todo mundo tem o seu direito de ir e vir também, né? E aí eles estavam interditando parcialmente. Dormiram lá e estão lá até agora. Então, às 6h20 da noite, a gente vai saber como é que ficou essa conversa, como é que ficou aí essa discussão na manhã de hoje que a Priscila Mello trouxe para a gente. Quando você assistir essa matéria no Jornal em Tempo, às 6h20, não se esquece de compartilhar, porque no dia 7 de abril tem resultado de promoção. Você que é estudante de jornalismo, essa é a sua oportunidade de acompanhar por um mês como é que é o trabalho numa redação. Você vai acompanhar a redação do Jornal em Tempo, você vai acompanhar um pouquinho da redação do Agora, que é o puxadinho que a gente tem aqui perto da redação daqui do jornal, e ali atrás vai conhecer Ivan, vai me conhecer, vai conhecer o dia a dia da televisão. E é muito fácil participar. Hoje você tem que ir lá no Jornal e compartilhar. Todo o regulamento está lá no Facebook. Ah, esse é o meu Instagram, olha aí. Você pode acompanhar lá no meu Instagram, olha, está todo o regulamento lá. Tem que curtir e compartilhar o Jornal do dia 3 ao dia 6. Lembrando que você vai ter que hoje compartilhar o de ontem, tá? Porque a gente está noticiando hoje aqui. Todo o dia tem que compartilhar, não dá para acumular, não. Não vai deixar para acumular na quinta-feira porque não vai valer. Todos os dias você tem que compartilhar. Quem não compartilhou ontem pode compartilhar hoje. O de ontem é uma exceção que a gente está abrindo, porque está conversando com você, explicando direitinho aqui no nosso programa da comunidade. Só o Jornal em Tempo. Não precisa compartilhar. Para participar da promoção, por exemplo, o programa Agora, que está nesse momento sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Se quiser, pode. Nada contra, fique à vontade. Pode compartilhar à vontade o programa. Mas para participar da promoção, você não é obrigado, ok? Agora, para participar da promoção, tem que compartilhar o Jornal em Tempo. Hoje você compartilha o de ontem e compartilha o de hoje. E amanhã, só o de amanhã. Tem que compartilhar o jornal que está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, tá? Regras. Não pode ter tido nenhuma experiência profissional. Tem que ser estudante de direito e vai ganhar uma bolsa e um mês inteiro. Ô, desculpa. Estudante de jornalismo. Nada de estudante de direito. Estudante de jornalismo vai ganhar uma bolsa aqui por um mês e vai ter uma matéria publicada no Jornal em Tempo. Já pensou? Já pensou você que tem do outro lado? Que show! Já pensou você que está lá na sala e vai lá, publica a tua matéria e todo mundo vai ficar lá sabendo. E aí, como é que é e tal e tal? O resultado da promoção vai ser no dia 7, dia do jornalista, no Jornal em Tempo. Então, você que mandou sua foto, você que mandou sua foto, você que curtiu, você que compartilhou e respondeu a pergunta Por que eu quero ser jornalista? É muito importante, viu? Tem que responder a pergunta. Por que eu quero ser jornalista? Ok? Tem que ainda responder essa pergunta também, tá bom? Então, você vai compartilhar o jornal do dia 3, hoje, o jornal de hoje, na hora que ele estiver sendo veiculado ao vivo, amanhã o jornal de amanhã e até o dia 6, na quinta-feira, tá bom? Então, fica ligado aí você que está aí do outro lado, para não deixar passar nenhum compartilhamento, porque tem que compartilhar o jornal do dia. A gente está abrindo uma sessão hoje com o jornal de ontem, porque a gente não explicou aqui, aí você vai poder compartilhar o de ontem e hoje, mas só. 11h56, agora você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer um destaque para você de polícia. Daqui a pouco a gente vai trazer uma apreensão de quase 700 quilos de drogas feita pela Polícia Federal em uma embarcação no Solimões. É destaque de polícia que a gente traz já já, não sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho